As minhas técnicas, estão perguntando como que eu desenvolvi minhas técnicas, pensando todo dia como fazer melhor, acreditando que é isso que eu queria da minha vida. É pensando todo dia como fazer diferente, pensando todo dia como não ser mais um pintor, tentando descobrir novos efeitos e outra coisa, tentando facilitar a pintura, tentando facilitar a pintura, porque eu sei o tanto que muita gente acha pintar é difícil, só que se você não sabe preparar o seu material, se você não tem conhecimento do princípio, às vezes é muito mais difícil se você atingir um objetivo. Tá? Tá?